Salve rapaziada, não poderia deixar de registrar na minha vinda pra cá após a campeada é um pelanco de tisio né eu não sei se só tem um ou se tem dois né, eu sei que é uma coisa linda né, aí ele vai ficar aí o pai maia mãe tá ali ó, na paia da cana né tá um pouco zangado porque estou por perto né, só vim só registrar mesmo não poderia deixar de registrar, não sei se tem dois ou se tem só um eu sei que a ninhada era aqui né, aqui era a ninhada mas como pode ver eles já estão grandes né, já chegou a data deles voar do ninho né, e é isso aí rapaziada falou, aquele abraço do papacapim e do cibiteiro é deixa teu like dá o like aí que é muito importante pra mim galera é deixa teu comentário eu vejo que a galera visualiza pra caramba os vídeos e não comenta comenta aí galera o que você já acha do vídeo né, e quero falar pra alguns palhaços aí que vai nos meus vídeos comentar é, você tá indo no canal errado eu não pego pra sair na natureza não apesar que esse vídeo aqui é a prova viva eu não pego pra sair na natureza como eu fiz o vídeo agora estou indo embora passarem com adquiro ou é de algum amigo ou então de cativeiro entendeu querido então você tá no canal errado tem tantos canais aí pra você comentar canal de lelopete é cibiteiro rn é cibiteiro raiz e entre outros canais aí de passarinho que você não vai comentar vem tirar onda nos meus vídeos entendeu entendeu e aí 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 Tchau.